O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! José Ferreira Franco, mais conhecido como Zequinha nascido na cidade de Recife, no dia 18 de novembro de 1934, foi um jogador brasileiro que atuou como meio campo. Menino pobre. O rapazola jogava nos campinhos do bairro Santo Amaro, até ser bem recomendado aos quadros amadores Auto Esporte Clube de Pernambuco, uma extinta agremiação fundada por motoristas de praça. Em 54, Zequinha foi encaminhado para o Santa Cruz Futebol Clube pelo ex-companheiro de peladas Valdomiro Silva, que na época trabalhava como olheiro e treinador. No Santa Cruz, Zequinha não demorou para ser aproveitado nos aspirantes, onde também não continuou por muito tempo. Em 55, o técnico Oto Vieira solicitou ao colega Valdomiro para apontar um jogador em condições de treinar no time principal. Sem pensar muito, o experiente Valdomiro prontamente indicou Zequinha, que treinou bem e causou ótima impressão, embora no conceito inicial de Oto Vieira, o jovem e promissor médio-volante não apresentava composição física e nem estatura para vencer na posição. Com um ganho mensal garantido, Zequinha tinha agora tranquilidade de sobra para pensar apenas em crescer no futebol. E seu futebol cresceu além do esperado. Presença garantida nas fileiras do forte selecionado pernambucano, Zequinha ainda mantinha sua condição de amador com o famoso contrato de gaveta. Adaptado e totalmente identificado com o clube, Zequinha foi determinante na épica campanha do supercampeonato pernambucano de 57. Sem conquistar o título estadual desde 47, o Santa Cruz finalmente faturou o caneco em uma disputa direta com Náutico e Sport Recife. Antes da partida decisiva contra o Sport Recife, em março de 58, Zequinha foi sondado pela CBD sobre uma possível convocação para os treinos de preparação da Copa do Mundo da Suécia. Orgulhoso pela indicação de seu nome no Scrat, Zequinha agradeceu mas anunciou sua principal prioridade ao Diário de Pernambuco. Francamente, só quero pensar no assunto após o término do atual campeonato pernambucano. Ainda em 58, com o forte interesse do Fluminense e do Palmeiras, Zequinha aguardou ansioso até ser informado que seu destino era mesmo o time do Parque Antártica. De acordo com o artigo publicado pela Revista do Sport em 21 de maio de 60, o clube paulista desembolsou o montante de um milhão de cruzeiros para contar com seu futebol. No Parque Antártica, o pernambucano baixinho e valente logo conquistou os torcedores por sua entrega e total dedicação em campo. Campeão paulista de 59 e campeão da Taça Brasil 60, Zequinha novamente foi lembrado para defender o Scrati Canarinho na Copa do Mundo de 62. Como suplente imediato de Zito, o médio volante do Palmeiras voltou do Chile consagrado como bicampeonato mundial. Em grande fase, Zequinha continuou lembrado para vestir a camisa amarelinha. Em 63, Zequinha participou da excursão da seleção brasileira pela Europa e Oriente Médio. No entanto, o saldo dessa jornada deixou o prestígio canarinho bastante arranhado. Foram nove partidas com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. Com o futebol abaixo do esperado, o time do técnico Emoré Moreira sofreu duas goleadas contundentes diante da Bélgica e da Itália. O ponto positivo ficou para a boa vitória por 2 a 1 sobre os alemães em Hamburgo. Pela seleção brasileira, Zequinha jogou 17 partidas com 14 vitórias, um empate, duas derrotas e dois gols marcados. Os números fazem parte do livro Seleção Brasileira 90 Anos, dos autores Antônio Carlos Napoleão e Roberto Assaf. Em 7 de setembro de 65, Zequinha também participou das festividades de inauguração do estádio governador Magalhães Pinto, o popular Mineirão, quando o Palmeiras do técnico Filpo Nunes representou o Brasil e venceu o Uruguai por 3 a 0. Se na seleção brasileira o momento era de uma certa instabilidade, no cenário doméstico os títulos continuaram. Campeão paulista 63 e 66, torneio Rio-São Paulo 65, Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa, ambos em 67. Pelo Palmeiras, Zequinha disputou 417 jogos com 247 vitórias, 83 empates, 87 derrotas e 40 gols marcados. Os registros foram publicados pelo Almanac do Palmeiras, dos autores Celso Dario Unzelte e Mário Venditti. Depois da chegada de Olegário Tolóide Oliveira, o Dudu, Zequinha permaneceu no Palmeiras até o segundo semestre de 68, quando seus direitos federativos foram negociados com o Clube Atlético Paranaense. Posteriormente voltou para Pernambuco ao assinar compromisso com o Clube Náutico Capibaribe em 70, seu último clube. Ao deixar o futebol, Zequinha investiu seu capital em propriedades e também em uma casa lotérica. José Ferreira Franco faleceu na cidade de Olinda, em 26 de junho de 2009. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história do Santa Cruz, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Santa Cruz, Campeonato Pernambucano, 57. Torneio Pernambuco-Bahia, 56. Pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro, 60, 67, Robertão, e 67, Taça Brasil. Torneio Rio-São Paulo, 65. Campeonato Paulista, 59, 63 e 66. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, 62. Taça do Atlântico, 60. Taça Oswaldo Cruz, 62. Copa Roca, 63. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.